Beleza? Chega no último, pode ir lá, seu bem. Já aumentei em seu ordenado, e nem mesmo, muito obrigado, você te fará me agradecer. Toma outro, e com ele está sempre brigada, e com isso o trabalho é pesada, mal tratando os clientes dele. Todos querem que urgente eu apanhe a ir embora, mas o meu coração me adora, me carente ou intercusei. E na vida funcionária, eu perdoo suas falhas, Pois a vida me trabalha, você é o meu doido ladrão. O dia inteiro, em verdade, sai a cedo, chega tarde, faz interesse, Eu me imaginei tanta paixão, funcionária de paixão, estou quase correndo, E você faz que não está a cedo, seu padrão por amor padecer. Quantas vezes já ouviu seu ordenado, e nem mesmo, muito obrigado, você te fará me agradecer. Eu 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 me agradecer. Obrigado, meu chão.